que tal né, a gente gostou de cabeça hoje é sexto o animal Matheus é gostoso que isso Alisson Alves Alisson Alves Bote Bote A prima, aquela gostosa Parou de cagar, Rai Caralho, peguei mais 10 vezes agora Ai, caralho Lembrando que ele tem muito damage boost Então não contem com a ideia desse cara É tudo errado esse cara Não vai nada Tu só fala Então, você tem muito damage boost Mas tipo quanto? 180? Ah, pouca coisa Agora tá suave Agora tá igualzinho Todos os jogadores Criar conta hoje Eu tenho menos 4% de dano Ah, mas tem dano E dois speed, tá? O cara não tem nem vergonha na cara De falar uma bosta dessa Caralho, fazer o que? A vida é assim, mano Não, eu tô falando do Matheus Você, eu quero que se foda Ah, vai que se foda Caralho Sexo Sexo Gostoso É isso É isso Obrigado.